Coloca o índio Maringá aqui na tela, ele vai trazer informações agora sobre uma operação desencadeada para prender homens que praticaram violência contra a mulher, é isso mesmo índio? Exatamente, Eduardo Santos é uma caça contra esses covardes que aproveitam da fragilidade das mulheres e acabam agredindo e muitas vezes cometendo feminicídio. Operação Cronos realizada em todo o país e aqui em Maringá quem tem os detalhes é a delegada da mulher. Doutora, boa tarde, a senhora está ao vivo aqui no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Boa tarde, uma operação que vem realmente para fazer justiça para as mulheres. Boa tarde a todos, a operação Cronos, ela visa cumprir uma instituição do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil de todo o Brasil e está sendo realizada também aqui no Paraná e em Maringá. Aqui em Maringá a gente fez um levantamento, são 10 mandados de prisão que estavam em aberto, dos quais 4 já foram detidos, mas as equipes permanecem na rua para cumprir os demais. Doutora, a mulher que está nos acompanhando agora, se ela se sentir oprimida em todos os aspectos, não somente físico, qual o telefone, como ela deve proceder? A mulher que sofra qualquer violência doméstica ou familiar, e é sempre bom ressaltar que a violência aqui não é somente violência física, mas também psicológica, moral, patrimonial ou sexual, pode procurar a delegacia da mulher lá na rua Júlio Meneghete e aqui a nona subdivisão policial também para registrar essas ocorrências. Tá certo, muito obrigado doutora, Eduardo Santos é com você.